O Huggy Wuggy brincou com a boneca do Round 6 e aconteceu uma coisa bastante bizarra. Gente, eu estava aqui no jogo Pop Play Time quando eu decidi fazer uma coisa bastante extraordinária. E bastante bizarra também. Eu decidi brincar com a boneca do Round 6. Gente, eu confesso que isso não foi uma boa ideia. Gente, gente, eu não sei onde eu... O que é isso? É a boneca do Round 6? Olha só, gente, o Huggy Wuggy também tá ali. O Huggy Wuggy e aquela outra personagem rosa. Olha só, gente. E tão parecendo que eles estão brincando, gente. Sabe aquele jogo da boneca do Round 6? Parece que eles estão em um desafio. De um dos jogos... Gente, ela quase viu o Huggy Wuggy em um dos jogos do Round 6. Gente, a impressão é minha? Ou ela ficou bastante diferente? Meu Deus.